Muito bom, vem! Acredita que eu botei Quero uma chance agora Deixa eu te provar que eu sou aquele cara Do primeiro beijo Mãozinha lá em cima, vem! Se quiser, eu apago os meus contatos Se quiser, eu paro de beber Se quiser, troco os meus amigos por você Por você, yeah, yeah Se quiser, vou morar em outra cidade Se quiser, mundo de endereço, amor E se vier comigo, não vai correr perigo De se arrepender, doer-se outra vida por você E eu não me sinto bem Chega a doer meu coração Meu coração Tentei me acostumar Já tem que cantar, não vai ficar Essa é a parte da música que vocês têm que cantar bem alto Pra galera que tá em casa ouvir a gente, fechou? Vem, você, vai! Se quiser acreditar que eu botei Quero uma chance agora Que eu sou aquele cara Do primeiro beijo Eu apago os meus contatos Se quiser, eu paro de beber Se quiser, troco os meus amigos por você Por você, yeah Se quiser, vou morar em outra cidade Se quiser, mundo de endereço, amor E se vier comigo, não vai correr perigo De se arrepender, doer-se outra vida Mãozinha lá em cima, energia positiva, né? Fê meu dia Muita energia positiva E balança pra lá e pra cá Vem, vem! Se quiser, eu apago os meus contatos por você Eu apago o amor Por você, yeah Se quiser, vou morar em outra cidade Se quiser, mundo de endereço, amor E se vier comigo, não vai correr perigo De se arrepender, doer-se outra vida Por você A gente tá muito feliz Passar aqui hoje Muito obrigado E quem tá curtindo também Faz barulho e bate palma aí É Fê meu dia Obrigado!